Gente, esses dias eu gravei um vídeo e eu acabei achando esse jogo aqui do Roblox chamado Diafeiland, gente, que é o jogo da Diafei. Pra quem não sabe o Diafei, é aquela mulher dos memes lá que ela canta tipo... O negócio é assim, gente. Enfim, eu vou pedir pro editor botar ele na tela pra vocês. Mas hoje vamos explorar aqui a cidade da Diafei. Gente, olha a lua que linda, nossa. Tô com vários inscritos aqui, então um beijo enorme pro pessoal. E ó, galinha do like, hein, já tá sabendo, já deixa o like. Então, vamos primeiros criar aqui o visual, né, gente? Precisando de um visual pra explorar a cidade. O visual tem que estar de acordo com a cidade. Eu já vou colocar o meu rostinho de Diafei, porque eu acho icônico o rosto da Diafei. Vamos começar colocando uma roupa. Eu quero mudar o meu corpo, gente, com certeza. Ai, eu perdi meu rosto. Deixa eu ver, acho que esse menorzinho aqui tá mais interessante. Vamos ver, eu quero uma roupa bem lacração. Olha essa aqui, gente. Nossa! Com licença. Gente, essa aqui, ó. Misericristo! Meu Deus! Tem no McDonald's, tem uns negócios assim, gente. Eu acho que eu vou colocar essa rosinha aqui. Ai, gente, eu não sei, são tantas opções. São tantas opções. Essa roxa aqui, deixa eu ver. Amei essa roxa, gente. Pronto. Deixa eu voltar com o meu rosto. Se bem que tem uns rostos aqui, ó, gente. Icônicos, icônicos. Nada de plástica. Imagina, gente, zero plástica. Eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Tem a Diafei velha também. Não, mas eu vou adiar a Diafei normal aqui. Pronto. Misericórdia, o pessoal tá fazendo umas skins aqui que eu já tô até... Meu Deus do céu! Vamos ver um salto. Acho que eu vou... Olha esses aqui, gente. Esse aqui eu achei poderoso. Calma aí. Gente, isso aqui é o puro luxo. Eu vou colocar ele roxo pra combinar com a minha roupa, né, gente? Tem que combinar com a roupa. Vamos ver um cabelo. Eu quero um cabelo bem grande, assim, gente. Bem... Bem chique. Não sei qual que eu posso colocar. Colocar esse aqui, ó, gente. Marronzinho pra combinar com o meu do Roblox. Pronto. Bem... Gente, eu acho que eu estou pronta. Eu acho que eu já estou pronta. Dá pra ter vip aqui nesse jogo. Então, vou esperar os inscritos pra gente explorar a cidade. Gente, já temos aqui umas pessoas prontas. Olha os looks aqui, gente. Não, a Sofia. A Sofia, mano. Eu achei incrível. Todos lacraram muito. Bom, eu quero explorar a cidade inteirinha, gente. Hoje eu quero explorar essa cidade com calma. Então, vamos começar aqui com a Diafei Academy for Flops. É a escola para os flopados. Então, vamos lá, Flops. Siga o Meus Bons. Tem várias aqui. Gente do céu. Victoria's Acting. Meu Deus, o que é isso? Cafeteria. Gente, o que tem na cafeteria? Meu Deus do céu. Continue saudável. Ai, aquele youtuber nada saudável, gente. Que horror. Meu Deus. Vamos ver o que tem na sala de aula. É a aula de economia da Diafei. Deixa eu ver o que a Diafei está ensinando aqui. Compre meus produtos. Pra quem não sabe, a Diafei ficou famosa por causa disso, sabe? Como eu posso comprar uma casa? Compre meus produtos. Como eu posso conseguir um trabalho? Compre meus produtos. Disse o Diafei. Gente, temos aqui um dólar de Nicki Minaj. Acho incrível, gente. Basicamente, nessa aula, nós aprendemos que nós temos que comprar um produto da Diafei, gente. Pode ser feliz. Tá, deixa eu sair daqui. Acabou a aula. Acabou a aula dos flops. Deixa eu só ver o que tem aqui. Misericórdia. O que é isso, gente? O que é isso? Ah, o que tem aqui no cantinho? Tiki Flop. Ah, será que é um restaurante? Eu acho que é um restaurante. Meu Deus. Por que tem uma Bíblia aqui pra comer, gente? Joshi. Meu Deus. Gente, é um restaurante. Tudo bom? Ai, meu Deus. Tem muita gente aqui. Socorro, eu tô presa no teto. Não. E agora? Deus, socorro. Consegui, consegui. Gente, que desisteiro. Chris Jenner? Gun Shop. Meu Deus, uma loja de armas aqui. Um tendinho é suficiente, gente. O que acontece se eu comprar uma arma? Comprei. Aqui. Agora, o que é que vai peitar? O que é que vai peitar? Eu tô armada, caso alguma coisa perigosa aconteça aqui. Eu vou ficar com o meu negócio de Peppa Pig por enquanto. Slay Bugs. Coffee. Ai, gente, eu vou pegar uma Starbucks, porque eu acho muito chique. Eu tô ganhando dinheiro aqui, eu não sei de onde. Meu Deus, aqui eu vou tomar uma Starbucks. Vamos lá, vamos continuar vendo, gente. Oxi. Ai, eu fiquei até animada aqui que eu tomei o meu Starbucks, gente. Dia Fei Land News, porque aqui é a cidade da Dia Fei, né? Então, temos aqui um jornal. Gente, notícias do dia. Ai, meu Deus, alguém comprou a arma. Tão me atirando. Tão me atirando aqui, não tô gostando. Notícia de hoje. Dia Fei foi encontrada. Slay. Aquelas, né? Gente, meu Deus, quem eu tô jogando? Aqui temos apartamentos pra alugar, ok. Gente, o que é aquela coquete da Albotique? Eu quero explorar mais. Tão me atirando aqui, eu não tô gostando disso, não. Gente, dá pra comprar? Quer ver o que é pra comprar no Roblox? Tenho certeza. Eu não vou comprar nada, não. Ai, mas olha só que bonitas essas roupas, gente. Muito coquete. Ai, não, eu consegui colocar. Ai, que agora eu sou coquete. Gente, eu tô muito coquete. Com licença, eu tô muito coquete agora. Gente, meu. Meu, se não tem nada mais coquete que isso, eu não sei o que é. Então, vamos lá entrar no clube da Dia Fei, gente. Ó, ó, eu vou é dançar aqui, gente. Bora bailar aqui. Vamos dançar ao ritmo da Dia Fei, vai. Gente, eu cantei igualzinho, vai dizer que não. Mais ou menos, mais ou menos. A dojaquete aqui, gente. Bem-vindo. O que é isso? Me ajude, me ajude. O que é isso? Gente, tem um taco. Eu vou comer um taco aqui. Um Flops. Um Flops o nome. Um Flops, velho. O que eu tô jogando? Eita, eu vim parar aqui no camarote. Ô, ó. O que é isso? Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui. O que tem ali em cima, gente? Ah, é pros VIPs. Ah, essas coisas de VIP, gente. Gente, eu não posso tirar print agora com as inscritas. Porque depois do vídeo eu vou parar pra tirar print, tá, gente? Ai, meu Deus. Eita, eu me atirando aqui. Tão me atirando tudo. O que é isso? Me mataram. Manoela Gamer me matou. Gente, eu perdi minha roupa. Não acredito. Voltando à programação que eu tive que mudar de look porque me mataram e eu não gostei. Vamos ver o parque da Dia Fê, gente. Temos a Billie Eilish vendendo limonada. Billie, o que você tá fazendo aqui no parque da Dia Fê? O que é isso? Meu Deus, gente. Vamos embora. Vamos lá ver o que tem aqui no parque. Temos um parquinho. Ai, eu quero ir no parquinho, gente. Gente, com certeza. Vou descer aqui no escorrega. Vou descer. Calma, eu quero descer. Ai, meu salto tá me empatando, gente. Eu não consigo descer. Ah, eu queria descer no escorrega. Nesse aqui eu consigo? Eu não consigo descer. Poxa. Isso aqui. Ah, eu tomei. Isso sim. Eu tomei. Ai, consegui, gente. Por um milésimo de segundo eu consegui. Tá, vamos continuar por lá. Por aquela parte. Depois a gente vai vir e dar uma volta no teleférico. Já se passaram dias e noites, gente. Olha que loucura. Gente, vamos fazer esse safari. Aqui temos o de Afei Shark Tank. Olha só, gente. Tem um tubarão. Quem me matava, esse é o próximo que eu vou colocar lá dentro. Temos aqui o James, gente. Eu acho que é ele. Junto com os alvos esquilos. Temos também a Peppa Pig. Gente, literalmente. É a Peppa. Tá de vestido. É. Gente, esse jogo é maluco. Slay Elefantes. O bebê é o roxo e o rosa. Ah, estão dormindo, gente. Que bonitinhos. Meu Deus. Tem um bebê lá e tem um gorila aqui. Meu Deus. Gorila Queen Kate. Meu Deus, gente. Kate está com muita fome. E ela come o que dá pra elas. Ai, gente. Que horror. Ai, daí dá pra comprar um bebê pra alimentar a gorila. Gente, esse jogo é maluco. Porque amanheceu. Miss Gaziana the Tiger. Gente, cadê? Ah, o tigre aqui, gente. Tá cheio de coisa lá dentro de cocô. Que horror. Não, chega de safari por hoje. Eu quero ver se eu consigo dirigir esse carro aqui, gente. Será que eu consigo dirigir esse carro e colocar todo mundo no meu carrão? Ia ser tudo se eu conseguisse. Não consigo nem sentar aqui pra começar. Eu consegui. É eu que dirijo? Ah, não. Pera. Não, acho que não sou eu que estou no comando, né? Gente, pera. Se for... Tá ao contrário as rodas. Pera. Não, acho que é a outra que está no comando. Misericórdia. Tanto de diaféi em cima dessa coisa. Gente, não vai dar certo. Não vai dar certo aqui, não. Vamos ver. Temos um parque ali. Vamos pegar o bondinho, gente. Vamos de bondinho. E por último, temos ali a praia da diaféi, que eu quero ver. Bom, eu vou regenerar. Se tinha alguém lá, vai cair. Ai, espero que não façam isso da minha vez. Bora. Veio, gente. Será que vai ter que todo mundo conseguir entrar aqui? Misericórdia vai tombar isso aqui, gente. Meu Deus, caiu todo mundo. Eu tenho certeza. Sabia que eu ia fazer isso. Que iam derrubar a gente aqui. Mas olha, gente, tem até um camping aqui pra acampar. Olha a minha pose sentada. Nossa, muito chique. Eu vi que tem alguma coisa lá pra cima. Acho que é alguma coisa de Natal, né? Já passou o Natal? Não sei se o jogo tá atualizado, gente. Mas tem alguma coisa de Natal aqui. Vamos ver o que que é. O diaféi workshop. Ai, tem cookie. Vou pegar um cookie e vou pegar um café. É de graça aqui, né? Se é de graça, eu tô querendo. Tem patinação. Mentira. Gente, let it go. Let it go. Como é que seria? Diaféi cantando let it go. Gente, agora que eu reparei que tá saindo fumacinha de diaféi aqui, ó. Meu Deus, que loucura. Não entendi nada. Bom, eu quero ir lá na praia. Tem um farol aqui, gente. Vamos até lá na praia, então. Vai ser uma boa caminhada até lá. Então, bora. Depois de um ano, conseguir voltar. A gente coloca até um lookinho pra praia. Ai, tem um lookinho melhor aqui. Ai, gente. Babado. Para que eu não vejo? Gente, olha só esse parque que tem aqui. Tem fogo de artifício. Vou pegar um firework. Gente, vou colocar aqui. Soltei, gente. Uh, explodiu. Gente, que incrível. Ok, vamos continuar explorando. Temos água de hot dog. Ok. O que que é isso? Gente, pintura facial. O que que é isso? Eu acho que eu vou fazer essa aqui, ó. Pronto, gente. Estou linda. Maravilhosa. Vamos ver o que tem mais aqui. Um banheiro químico. Que eu não vou entrar. Não importa o que aconteça. Temos uma mulher que vê o futuro aqui, né? Meu Deus do céu. E temos a roda gigante. O escorrega. É claro que eu vou entrar na roda gigante, gente. Já estou aqui. Eu não estou sentada. Estou sentada junto com a Pandine e a Mari. E vamos lá. A melhor é o salto. O salto passando para fora do negócio, gente. Misericórdia. Olha que bonitinho todo mundo na roda gigante. Ai, gente. Amei. Eu quero ir no escorrega. Se eu conseguir sair daqui. Ai, meu Deus. Eu estou presa. Socorro aqui que eu consigo sair. Gente, eu quero ir no escorrega. Eu quero ir nesse aqui, ó. Vou cair no mar, gente. Bora. Tem uma boia aqui. Eu vou subir. Gente, se eu conseguir sentar, vai ser muito legal, sabe? Ah, não consegui. Mas vamos todo mundo então, né? Bora. Será que vai ir? Não sei, gente. Está indo. Está funcionando. Ai, meu Deus. Caí. Misericórdia, gente. Cadê a pessoa com a boia para empurrar a gente? Será que já foi? Ai, gente. Eu vou ter que ir andando mesmo. Eu vou ter que ir andando de salto aqui no escorrega. Meu Deus. E? Uuuuh. Gente, olha. Olha que ícone. A Mari andando de salto dentro d'água. Misericórdia. Isso aqui é um pouco perigoso andar de salto dentro d'água. Mas tudo bem. Ai, que legal. A gente está andando no esgoto. Agora que eu fui reparar que a gente está andando no meio de esgoto, gente. Que lindo, né? Eu quero ver esse carro aqui se eu consigo pegar porque tem uma outra parte da cidade que a gente ainda não viu. Calma. Vamos lá. Sentei. Sou eu que dirijo? Sou eu que dirijo, eu acho. Vamos lá, galeras. Vamos lá. Vou tentar levar todo mundo comigo. Pera, tem um lugar ali atrás para o pessoal sentar ainda. Será que não vou conseguir? Senão eles vão cair. A gente vai tentar ir devagar para levar todo mundo. Ai, eu não sei que alguém caiu já. Fazer a voltinha, tem uma menina vindo aqui. Vem com a gente. Suba no carro. Suba, meus bons. Ai, meu Deus, gente. Tem gente caindo. Vem de apé, galera. Ai, misericórdia, caiu mais gente. Meu Deus. Vamos chegar agora no vale do flop, gente. E tem uma casa de terror aqui, tá dizendo? Já estou curiosa. Vamos ver aqui o que temos nesse vale. Dia feio, 24 horas, serviço de emergência. Meu Deus. Tem um quadrinho aqui que vem de uma criança. Que horror. Gente, é o hospital do dia feio. Basicamente, tem um centro cirúrgico aqui, gente. Que alguém pode me fazer uma cirurgia. Gente, esse jogo aqui é icônico. Ele pode ser o próximo para o Kevin, entendeu? Vamos lá ver o que mais que tem aqui. Ah, ali tem a casa assombrada. Gente, aqui tem uma casa. Gente, tem uma casa. Tem muitos hot dogs. Eu consigo entrar. Não tem nada dentro da casa. Ok. Ai, meu Deus, tem muita gente aqui. Socorro. Meu Deus, tem um cajão quente gigante. Tem uma rua aqui. Eu não sei se ela leva para algum lugar, gente. Olha isso. Oh, eu consigo dirigir. Eu consigo dirigir o hot dog. Gente, é melhor do que eu imaginava. Mas ele não vai subir essa ladeira, né? Ou vai? Ele não vai, gente. Ele não consegue. Eu acho que aqui em cima não tem nada, gente. Mas vamos ver a casa assustadora. Eu quero muito ver a casa assustadora. Eita, tá chovendo aqui. Será que vai ter a diafei lá dentro para assustar a gente? Ah, não tô achando a porta. Gente, tá muito escuro. Ai, tem mesmo a diafei assustadora. Credo. Como vai aparecer a diafei aqui? Eu que não sou doida de ficar aqui em sua casa. Ó, tô falando. Ai, que susto. Eu me assustei com a própria inscrita aqui, gente. Ai, eu não sei se eu tenho coragem de subir no segundo andar. Será que eu vou, gente? Ai, que susto. Ai, inscrita de novo. Tá doida. Ah, que susto. Assim, eu acho que já dá para voltar, né, gente? Ah, que ótimo. Não é nada de terror. Eu tô me assustando. Mano, eu quero sair daqui. Me tire daqui, meu. Gente, tem sangue aqui. Eu não gostei. Eu não gostei. Achei muito sustentador. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aqui na cidade da Diafei. Vou deixar o link do jogo. Ai, ins... Alô, mano. Vou deixar o jogo aí na descrição que é se vocês queiram jogar também. Um beijo enorme para todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Foi muito legal, gente. Divertido aqui jogar na cidade da Diafei. Mas é isso. Não esquece de usar o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. E... É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.